o senhor fala fala o senhor prefere cinco reais um presente não sabe qualquer um dos dois escolha o presente será que uma estátua hábito presente o senhor é daqui de sapiranga não aqui três meses sapiranga e todos os dias ou todos os sábados o senhor já ficou quanto tempo tipo assim o máximo de tempo parado oito horas oito horas sem se mexer meu deus oito horas sem se mexer muito e o seu trabalho de inteirinho o senhor abre presente ou não quer abrir não quer abrir tá bom então vou deixar aqui tá bom bom final de semana para o senhor tá tchau E aí